Mais de 30 migrantes são considerados desaparecidos após os naufrágios de duas embarcações na costa da ilha italiana de Lampedusa, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações. 28 passageiros de um dos barcos e três do outro desapareceram no mar depois que as embarcações naufragaram devido às condições meteorológicas. Os navios provavelmente iniciaram a viagem na cidade tunisiana de Sfax na última quinta-feira. Um porta-voz da OIM afirmou que o número de desaparecidos foi estimado depois de conversas com sobreviventes. Uma investigação foi iniciada para determinar as circunstâncias da tragédia em Agrigento, na ilha vizinha da Sicília. A travessia do Mediterrâneo Central, a partir do norte da África até a Europa, é uma das mais letais do mundo. Números oficiais da OIM afirmam que mais de 1.800 pessoas morreram desde o início do ano tentando completar a viagem, mas o número provavelmente é maior, já que muitos corpos foram encontrados no mar, o que sugere que há naufrágios não registrados.